E um curso de manejo de abelhas inédito em Poços de Caldas está sendo desenvolvido só para mulheres. Confira na reportagem da TV Poços. O curso para o manejo de abelhas nativas do Brasil, sem ferrão, é voltado para mulheres. A ideia desse curso surgiu quando houve um edital que foi dedicado só para cursos de mulheres, para mulheres, incentivando as mulheres mesmo a se capacitarem. E a gente uniu abelha, porque a gente acha que o feminino tem muito a ver tanto com mulheres quanto com abelhas mesmo. E é uma ideia de transformação. 22 mulheres participam do curso. Elas estão aprendendo como cultivar as espécies. E aqui neste laboratório, por exemplo, as participantes têm a possibilidade de desenvolver produtos à base de mel. Nossa ideia para o curso foi desenvolver produtos além do mel e da própolis mesmo, para as mulheres poderem ter uma forma de renda além do mel e dos produtos que já são geralmente comercializados. Então nós tivemos a ideia da cosmetologia natural. Então elas estão aprendendo a produzir pomadas de própolis, hidratantes com mel, vários produtinhos. E nós estamos juntas aprendendo várias coisas. Eu passo para elas, mas eu aprendo muito mais com elas do que elas comigo. A ideia principal do curso é incentivar a fonte de renda e transformação social. A gente está aprendendo mais sobre elas, porque elas são muito importantes, principalmente pela polinização. E hoje nós estamos com um grande problema, que pelo uso de muitos defensivos agrícolas, a gente já não tem mais tantas abelhas. E é uma maneira da gente também estar cuidando da natureza e daquilo que faz parte da nossa vida todos os dias. O meu projeto que eu estou fazendo é ligado nisso em função das crianças. Eu estou querendo passar esse meu aprendizado para as crianças da educação infantil aqui de Poços. Então eu acho que está sendo muito importante por causa disso. O curso tem duração de três meses e no final as alunas recebem certificado. A gente está desenvolvendo. Elas já criaram um nome possível de marca, tem curso de empreendedorismo. Então é um curso que tenta ser bem completo em todas as áreas, para a formação mesmo, para a transformação social, pessoal, delas aqui quando elas saírem.